A vítima sentada na calçada parece estar distraída no celular. De repente, o jovem é abordado pelo garupa da moto, que leva o aparelho, cartões de crédito e a mochila dele. O comparsa fica no veículo, enquanto o outro pratica o assalto. A ação durou menos de 20 segundos, em plena luz do dia, às margens da BR-101 em Guaruz. O caso foi registrado na delegacia e a última localização do celular foi no bairro Madureira. Os crimes de furto e roubo, que são crimes patrimoniais, são os mais comuns dentro dessa modalidade, são crimes de oportunidade, de ocasião, que muitas vezes os criminosos se valem do elemento surpresa associado a uma desatenção, um descuido da vítima, para que eles então possam produzir aquele ataque. Então é importante que as vítimas sempre observem ao seu redor alguma movimentação, comportamento estranho de pessoas por perto dele e evitem estarem sozinhas em ruas desertas, andarem por ruas desconhecidas, portando objetos de muito valor. E hoje em dia o celular a gente sabe que há uma moeda, é uma moeda de troca para o tráfico, e devido a sua fácil aceitação. O outro flagrante de roubo aconteceu na noite do dia 13 de julho. O ciclista é abordado por dois homens também em uma moto, que trafegam de forma irregular pela ciclofaixa. A vítima é abordada na rua, tem a bicicleta e todos os pertences levados. Um dos criminosos foge na bike e o outro vai atrás com a motocicleta. O roubo foi registrado por câmeras de segurança, que ficam na avenida Alberto Torres. De janeiro a maio deste ano, 153 roubos a pedestres foram registrados na cidade de Campos. Uma média de um por dia. Em todo o estado do Rio de Janeiro, mais de 2.500 pessoas foram vítimas do mesmo tipo de crime, neste mesmo período do ano. Muitas vezes os índices estão ali um pouco maquiados, porque não reflete a realidade das ocorrências reais. Porque as pessoas muitas vezes são vítimas e não se dirigem a uma delegacia para fazer aquele registro de ocorrência. Daí sim a gente até destacar a importância de se fazer esse ato, esse registro, porque vai permitir que a polícia não só faça uma investigação policial e eventualmente capture aqueles criminosos, mas também fazer realmente esse levantamento desses locais mais vulneráveis, com maiores incidências desses crimes, para que então possa também fazer um planejamento, espalhar melhor suas patrulhas e oferecer até mesmo um policiamento mais ostensivo. Este jovem, que prefere não se identificar, foi roubado duas vezes. Nas duas, teve o celular levado pelos criminosos. A primeira eu estava indo trabalhar na parte da tarde, e quando eu estava passando pela BR, uma moto veio me acompanhando. Já quando eu estava chegando na frente do portão do exército, ela me enquadrou assim, me parando realmente a minha bicicleta, e tirando a arma e anunciando o assalto, falando que eu perdi, e pedindo meu celular. Na segunda vez eu estava perto da Citroën, do outro lado, esperando um amigo, e aí um carro prata veio passando, e aí eu pensei assim, nossa, eu vou ser assaltado. Ele passou na minha frente, rodou, foi embora. E aí depois que eu fiquei um pouquinho aliviado, ele voltou, aí eu, ah, realmente eu vou ser assaltado. E aí quando eles pararam assim, os três caras saíram, jogaram a arma na minha cara, e eles falaram assim, perdeu, polícia. Aí eu respirei, pensei que ia tomar uma dura, que ia passar limpo, e aí de repente eles levaram o meu celular mais uma vez. Na primeira vez, chegou a fazer o registro de ocorrência online. E agora toma todos os cuidados para evitar ser vítima mais uma vez da criminalidade. Uma situação muito chata, eu acho que ninguém deveria passar por isso. Ainda mais que eu tentei ajuda, depois para tentar minimamente ter algum retorno, mas, pelo menos, a justiça, e nada aconteceu. Então eu passei a ficar mais ligado, eu comigo mesmo, através das minhas formas, assim, de lidar com a situação. E quando nossa equipe pergunta se ele se sente seguro ao andar pelas ruas de campos, a resposta é imediata. Eu me sinto muito inseguro, assim, porque tem a questão dos assaltos, né? Eu ainda não deixei de passar por essas situações, só que eu fico mais ligado. Quando chega uma movimentação estranha, eu já consigo perceber, né? Passar por essas situações. Então eu tento trocar a rota e mudar a direção para ver se eu consigo apaziguar. E geralmente tem que funcionar, assim, mais por mim mesmo.